E aí galera que curte de Gera Clínica, nesse módulo a gente vai falar sobre os players do mercado. Vamos falar sobre o hospital e tudo o que envolve ele. A indústria, a parte de limpeza, o mercado, comercialização, a revenda, pós-venda, distribuidores, representantes, a indústria, o paciente, enfim, outros hospitais, o governo, as leis. Enfim, tem um mercado enorme que a gente vai poder mostrar para vocês, porque às vezes a gente ficou a visão restrita do mercado e você enxerga outras possibilidades. Então uma das coisas que nós vamos tratar da lei 8080 que define o SUS, teve uma mudança em 2015 na legislação. Essa legislação permitiu a entrada do capital estrangeiro no Brasil. E o que a gente, como que a gente reconhece o mercado? Está ocorrendo um compra-compra de hospitais, o indivíduo compra hospital, reforma hospital, põe para operação e põe para trabalhar. Então nessa parte vamos mostrar o universo, o mercado inteiro. E até mostrar em diversas áreas que nós podemos trabalhar, não só no hospital, não só na indústria. Pode ter seu próprio negócio. Lógico. Então é isso aí, gente. Fica o convite para o dia 23 de novembro, das 8 às 19, para vir estudar com a gente. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.